Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Helena. Hoje nós estamos de volta para o nosso segundo encontro falando sobre competências socioemocionais, aprendizagens socioemocionais. Então hoje, nesse segundo dia, a gente vai falar especificamente sobre algumas competências socioemocionais. Quais são as competências socioemocionais? Então a gente viu no nosso primeiro encontro a importância, de uma forma geral, de uma forma generalista, a importância da gente fazer um trabalho com os estudantes desde a educação infantil, sobre as competências socioemocionais, por que elas são importantes, qual a repercussão dessas aprendizagens ao longo da vida e ao longo da construção das interações das pessoas durante o seu processo de desenvolvimento. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre algumas competências importantes e indispensáveis que a gente precisa se dar conta. Não que seja novidade para a gente, mas que a gente retoma, a gente deixa evidente e a gente pode pensar num trabalho pedagógico que se configure a partir desses conceitos. Então, a BNCC já prevê algumas competências gerais, algumas competências socioemocionais importantes. E aí a gente tem, vamos começar falando da autoconsciência. A gente tem autoconsciência como elemento importante que envolve estar ciente de diferentes aspectos do eu, incluindo traços, comportamentos e sentimentos. Lá no nosso programa anterior, a gente falou sobre auto-percepção. Mas quando a gente fala de consciência, autoconsciência, a gente está falando dessa intimidade, dessa percepção que a gente precisa ter do nosso próprio funcionamento. A gente precisa entender por que a gente dá algumas respostas comportamentais, por que a gente age de algumas formas, em algumas situações. Então, quando a gente trabalha isso com as crianças, elas vão percebendo que alguns comportamentos são inadequados, que alguns comportamentos não precisavam acontecer. E aí essa autoconsciência é um processo importante para que a criança construa intimidade com ela mesma. E ela vai identificando algumas coisas que não podem ser feitas, algumas coisas que não podem ser ditas, e algumas coisas que não podem ser feitas em determinadas situações. E a forma como a gente vai interagir com as pessoas fica muito mais fácil. As crianças começam a perceber o que elas podem, em determinados momentos, fazer ou não fazer. Então, esse estado de percepção de autoconsciência é algo muito importante no processo de desenvolvimento das crianças. Outra coisa muito importante é a autogestão, que é a nossa capacidade de gerir o nosso próprio funcionamento. Então, a gente precisa, em algum momento, ter aquelas paradas, ficar com a gente mesmo, se auto perceber. E aí a gente está falando de momentos de introspecção, para que sejam feitas percepções sobre os próprios taços de personalidade, habilidades e aspirações que a gente tem. Então, na criança, a gente também precisa dar essa oportunidade, esses momentos de paradas, esse momento de auto-reflexão, que pode ser até num momento lúdico, num momento de brincadeira, onde ela tem a oportunidade de se voltar para ela mesma, onde ela tem a oportunidade de se auto perceber. E quando ela faz isso, ela vai se identificando, ela vai começar a entender como ela é. Ela vai dizer, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso que eu faço é errado, isso que eu faço não pode. Então, essa autogestão é importante para que a gente seja feliz, para que a gente interaja de forma satisfatória. E mais uma vez, a gente vai falar o tempo todo de qualidade de vida, né? A qualidade de vida que a gente precisa ter para ter saúde mental e para ter saúde física. Então, percebam o tanto de coisas importantes que a gente está trazendo quando a gente fala de competência socioemocional. A gente está falando da nossa capacidade também de gerir a nossa vida. E a gente precisa ensinar isso aos pequenininhos, a gente precisa ensinar isso aos estudantes. E aos estudantes menores e aos estudantes adultos e idosos, né? Quando, na verdade, a gente identifica que existe uma lacuna em relação a essas habilidades. Então, consiste em refletir sobre onde se está hoje e onde se pretende chegar. Veja como isso é importante. A gente precisa saber o lugar que a gente ocupa no mundo. Onde a gente está e onde a gente quer chegar. O que a gente precisa para a nossa vida. Definir os próprios pontos fortes, as nossas qualidades, nossas experiências e habilidades. Então, desde pequeno, a gente precisa fazer esse exercício percebendo o que a gente consegue fazer. O que a gente já consegue fazer. E o que a gente ainda não consegue fazer, mas é ainda. Então, a gente tem um processo para que a gente consiga fazer. Então, esse desenvolvimento dessa percepção faz com que a gente identifique nossas qualidades. E faz com que a gente também escolha as experiências que são importantes para a gente. E a criança, nesse movimento, nesse exercício, ela cresce, ela se desenvolve muito mais autônoma. Aquela autonomia que a gente fala sempre, o tempo todo, né? Estabelecer planos de ação para a realização das metas. Ora, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, né? Se eu tenho mais ou menos uma noção do que eu preciso, eu começo a estabelecer metas. Então, percebam como as habilidades socioemocionais, elas fazem com que a gente funcione bem na vida. Elas dão autonomia, elas dão prazer, elas precipitam a construção de uma rotina, de um dia a dia, que gera saúde mental e qualidade de vida, por conseguinte, saúde mental. Administrar as emoções com assertividade. Melhorar os aspectos que necessitam de atenção, como a procrastinação e o complexo de rejeição. Então, assertividade. Quando a gente fala de assertividade, a gente pensa em várias situações, em vários momentos. Mas, eu acho muito importante na fase escolar, no ambiente de aprendizagem, a gente trazer a assertividade muito relacionada com a comunicação. A gente não pode precipitar nem querer que a criança tenha uma comunicação passiva. Ela precisa ser crítica, autônoma, reflexiva. Então, a assertividade também, ela se configura a partir da comunicação. A comunicação não pode ser passiva, a comunicação não pode ser agressiva. A comunicação é assertiva, aquela que faz com que a gente seja entendido. Aquela que faz com que a gente diga o que a gente precisa dizer pra que a gente possa se sentir bem, né? E quando eu falo de desenvolver autoconsciência, eu sei o que pode ser dito, eu já sei o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, autoconsciência e assertividade são duas habilidades importantes, né? Pra que a gente tenha uma comunicação saudável, pra que a gente possa ser entendido e pra que a gente possa ser respeitado. Consciência social, né? É o estado cognitivo através do qual um sujeito pode interagir com os estímulos externos que formam a realidade, né? E a partir disso, interpretar, interagir, participar, opinar, refletir. Então, a gente tem várias possibilidades de participação a partir da consciência social. A consciência social, ela dá pra gente a capacidade de interação. Uma interação ampla que sai do superficial, né? E quando a gente começa a desenvolver nas crianças, essa potência, esse potencial de consciência social. E mais uma vez, a gente traz à tona a importância do contexto, né? Da gente considerar o contexto, os cenários, aspectos que fazem parte do dia a dia dessa criança, pra que ela possa participar, ter interesse, se manter... Pra que ela possa se manter engajada no que a gente tá propondo pra ela. E isso faz com que ela desenvolva a consciência social. Então, que é uma maneira como o indivíduo entende o seu papel dentro de um grupo, né? Que pode ser a escola, a comunidade, o país, o continente, o planeta, onde quer que a gente esteja. A gente é um ser que a gente ocupa um espaço no mundo. Então, quando a gente trabalha a consciência social, a partir da interpretação, do entendimento, dos nossos contextos, a gente tá dando essa possibilidade de você se colocar e ocupar um lugar no mundo com autonomia. Então, vamos fazer isso desde a educação infantil. Pra que as pessoas se percebam e se localizem, se empoderem e ocupem o seu lugar no mundo. Então, aí eu fiz um esqueminha só pra gente organizar, né? Na nossa... A partir da nossa reflexão de hoje, qual a importância da consciência social. Então, a consciência social, ela precipita proatividade. Se eu tenho consciência do meu mundo, do meu contexto, do meu cenário, passando pelo meu funcionamento e me percebendo, eu sou proativo, né? Eu tenho empatia pelas pessoas. Eu sou honesto. Então, esses são valores que estão diretamente ligados às habilidades socioemocionais. Eu tenho responsabilidade comigo e com o outro, né? Eu tenho autonomia. E eu posso exercitar, eu posso praticar, eu posso desenvolver criatividade. Então, percebam o quanto a consciência social é importante e o quanto a gente tá falando nesse momento de qualidade de vida, gente. Qualidade de vida tem a ver com as nossas... As nossas questões relacionadas ao nosso corpo. Sim, como dormir, comer, ter lazer, tomar banho. Isso também, esses também são aspectos importantes de qualidade de vida. Mas a gente tem toda uma subjetividade. O que a gente não vê, que tá relacionado com a nossa qualidade de vida. E consciência social é uma delas. E a gente precisa trabalhar essas demandas no contexto formal de aprendizagem que é a escola. Habilidades de relacionamento, né? Envolvem a capacidade de se comunicar e construir relacionamentos saudáveis. Essa também é uma demanda das aprendizagens socioemocionais. Uma demanda importante. O desenvolvimento de habilidades interpessoais. Então, quando a gente fala de habilidades interpessoais, a gente tá falando de um escuta que acolhe, né? A gente tá falando de conseguir trabalhar em equipe. E isso tudo se aprende. E a gente precisa ensinar isso desde cedo. A gente tá falando de responsabilidade, né? O compromisso que eu assumo com as minhas demandas, com as minhas coisas, com as demandas dos outros. E com as coisas dos outros, né? Eu tô falando de flexibilidade. Em alguns momentos, a gente precisa ser mais maleável. A gente precisa flexibilizar. Pra que a gente faça uma nova retomada. Pra que a gente escolha um novo percurso. Pra que a gente pense numa nova estratégia. Pra que a gente se reorganize. Então, a gente precisa ter paciência. A paciência é uma habilidade difícil. Mas se aprende. A gente aprende a ter paciência. A paciência nos livra de muitas enrascadas, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões com as crianças. E a empatia, que a gente já falou bastante sobre ela. Então, tomada de decisão responsável é importante. Quando a gente considera todos aqueles aspectos. A gente fica muito mais fortalecido. Pra que a gente possa fazer escolhas construtivas. Sobre o nosso comportamento. Sobre as nossas interações. Baseados em padrões éticos. Quando a gente fala de competências socioemocionais. A gente tá falando de ética. Essa coisa ampla que é ética. Mas a gente pode manter o foco no que a gente precisa trabalhar. Em relação ao nosso funcionamento saudável. Então, a gente traz essas questões de padrões éticos, sim. No intuito de fazer com que a gente se sinta bem. E no intuito de trazer a ética como elemento importante de interação. De bem-estar. E de qualidade de vida. Então, possibilita uma avaliação realista das consequências das próprias ações. Com vistas ao próprio bem-estar e dos outros. Então, a gente pensa no que a gente fala. A gente pensa na forma como a gente se comporta. O que a gente escolhe dizer ou não dizer. E quando a gente faz isso, a gente tá considerando o nosso bem-estar. E a gente tá considerando o bem-estar das pessoas que convivem e que interagem com a gente. Em vários ambientes sociais. Possibilita também identificação de problemas. Análise de situações. Responsabilidade ética. Resolução de problemas e reflexão. Então, veja. Veja o tanto de aspectos que a gente trouxe nessa nossa conversa sobre quais são as competências socioemocionais. Então, se a gente pega todas essas competências, a gente já tem um roteiro para o nosso trabalho pedagógico. Onde a gente vai fazer de forma interdisciplinar, transdisciplinar. Essa organização desses conceitos importantes para o nosso funcionamento e para o nosso processo de aprendizagem. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre dicas de práticas educativas para promover as habilidades socioemocionais na escola. Então, aí a gente vai pensar um pouquinho em como fazer. Espero vocês. Espero que vocês tenham gostado. E peço que continuem aqui com a gente com essa temática. Uma temática importante, muito significativa para os nossos estudantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.